Municípios de nove estados do Norte e Nordeste já estão recebendo mais de 682 milhões de reais referentes à décima parcela complementar do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. O repasse é feito pelo FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Os recursos são para os municípios que não alcançam com a própria arrecadação o valor mínimo nacional por aluno matriculado, que é de, em média, 2.200 reais.